O nosso mundo é Talibã, Talibã, Talibã O nosso mundo é Talibã, é Talibã, é Talibã É Talibã O nosso mundo é Talibã, é Talibã O nosso mundo é Talibã, é Talibã, é Talibã É Iraque ou Vietnã Vocês, a todo favor Atividades sem calça caô Tico um balcão que nunca recua O meu dinheiro é sempre nas ruas Quem pode ver não chorar mais E não parece na capa dos jornais Mas não podemos guardar a visão E nem negar a voz dos irmãs Quem já viu? É Osama, Sadã É Irã É Iraque ou Vietnã O nosso mundo é Talibã É Osama, Sadã Ao Quem é Talibã E還是 É Os vezes Tipos colombianos É nós É os tipos colombianos Medrando para o capital A Luísa Almeida Tipos colombianos A coroeste é nós Tipos colombianos E o mercado é nós Tipos colombianos Colombianos Medrando para o capital O nosso mundo é talibão 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 A verdade é talibão Talibão é talibão É talibão Uou 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 Tá bonito Uou 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 Valeu comunidade Tão bom Tão bom Tão bom